Eram jovens Vê-lhe uma rosa amarela Como símbolo do seu amor Nunca acabar Se casaram e anos depois Nasceu um filho Foi a alegria maior dos dois Numa noite muito calma E tão bela E outra vez Deu-lhe uma rosa amarela Linda rosa amarela Linda flor Eu te dou Como símbolo de amor Ele dizia Quando entregava Uma linda rosa amarela Cada filho Que nascia Ela é linda Uma rosa amarela Muito linda E cada vez Que a flor Ela cheirava Dizia Dizia Que era mais Bonita Ainda Linda rosa amarela Linda rosa amarela Eu te dou Eu te dou Eu te dou Como símbolo E agora E agora Velhinho Que ele é Está sozinho Está sozinho Já morreu Já morreu Sua mulher Os filhos De vez em quando O vem ver Mas sente-se Mas sente-se triste Da sua companheira Já não ter Numa noite Venturosa E muito frio Estava sentado A lareira Pensando nela Sentiu um toque A porta E a porta abriu E no chão Vi uma rosa Amarela Amarela Linda rosa Amarela Linda flor Eu te dou Como símbolo De amor Ouvi uma voz Como se fosse A voz dela Ela só chorava E segurava Uma rosa amarela Ela só chorava E segurava Uma rosa amarela 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 Uma rosa amarela